Mais uma geladeira que o Frank pintou, dessa vez amarelo. Amarelo mais puxado por laranja, assim. Menos amarelo. O que foi diferente disso é por causa do reflexo do sol. Tá vendo aí? Como é que ficou o brilho da geladeira. Como todas ficam. Geladeira amarela. Está tendo toda a região de Brasília e em torno. E todo o Brasil você combinar o frete para enviar o aparelho. Olha aí como é que está ficando. A pintura de mais uma geladeira. De mais um cliente que confiou no Frank. Dessa vez um cliente de uma chacra na cidade de Formosa. No estado de Goiás. Esse amarelo aqui está bem diferente do que está lá. É um reflexo aqui do sol. Esse aqui está parecendo mais com o amarelo. Depende da posição da luz. Dá sim diferença. Esse aqui é aquela geladeira toda ferrujada, podre. Nós fizemos vídeos aí anteriores. A sua também pode ficar assim. Ligue e agende o seu horário. 619-8131-476, Frank. É o maior prazer em atendê-los. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.